Vivemos um tempo de mudanças devido à pandemia por Covid-19, mas é necessário preparar a retoma das atividades de forma gradual e progressiva. O momento da mudança vai impor novas abordagens ao dia-a-dia, vai impor novas regras de segurança para que todos possam ficar salvaguardados. É pensar na retoma gradual e progressiva da economia que a Câmara da Ribeira Grande e a Proteção Civil Municipal estão a trabalhar na prevenção e na informação com base nas recomendações da Autoridade de Saúde. Também queremos que as pessoas se sintam seguras a andar na rua ou a entrar nos estabelecimentos comerciais. Nesse sentido, vamos atribuir um selo que atesta que as instalações estão higienizadas e seguras, reforçando desse modo o sentimento de segurança e de confiança. Vamos regressar à normalidade possível, com responsabilidade, segurança e tranquilidade. Vai ficar tudo bem! Vai ficar tudo bem! Obrigado.